Fala galera, mais um vídeo aqui hoje pra vocês. A gente tá aqui em Águeda. Hoje é a abertura do calendário nacional de ciclismo de estrada aqui em Portugal. E também a primeira prova de estrada aqui em Portugal do Índio. E a gente veio conferir, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Perceber o que ele tá tendo das impressões do pelotão português. E tentar mostrar um pouco de tudo que tá acontecendo aqui pra vocês. Salve galera, tudo bem com vocês? A gente veio aqui hoje prestigiar o atleta brasileiro, o índio. E a gente tá muito feliz por saber que um brasileiro tá chegando aqui nas equipes. Também tem aí o movimento Rangel, né? A gente tá muito feliz e por que não vir até aqui, né? Então a gente veio aqui, espero que vocês gostem do vídeo e fiquem aí. É isso aí, vamos ver se a gente consegue falar com ele também depois da corrida, né? Se ele consegue falar com a gente aí. Bom, agora eu tô aqui na reta da meta. A meta vem de trás. 50 metros vem pra trás, 50 e 75. Tem uma rotunda, uma rotatória, né? Como dizemos no Brasil. Pra trás tem mais duas, então não é uma chegada muito fácil. Tá chovendo. Aqui quando chove o chão fica muito liso. Até porque os carros são a gasóleo, então fica resíduos. E quando chove assim fica muito liso. Então pode ser que não seja uma chegada fácil se vier num sprint muito grande. Temos que tomar cuidado aí pra não ter nenhum acidente aqui na última reta, na reta do sprint. E agora felizmente para a pular. A fulmetor da frente atrás. A fulmetor! A fulmetor! Olha, 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 olha! A fulmetor! A fulmetor! A fulmetor! A fulmetor! O Melbão! Vai aí, galera? O fundo teve um acidente no maior retorno do que eu falei. Tá lá, tem duas ambulâncias E ainda tá chegando gente A gente não é chovendo Tomara que ninguém tenha se mostrado muito sério lá Acabou aqui agora a corrida Veio pro sprint O pilotão bem quebrado Não parou de chover ainda, diminuiu, mas não parou Tá toda molhada a tela aí E é isso aí Tamo esperando que a gente vê o Wind chegar E chegando outro pelotãozinho ali Pelo jeito a corrida foi muito dura Chegou, o pelotão chegou todo partido E acabou que já tava de ferro mortágua Acabou levando o sprint E... Poxa Bem massa Bom, a gente teve a informação que o Wind já chegou A gente tá aqui Essa voa aqui é a voa da equipe dele A gente vai ver se consegue falar com ele Tô com uma ideia com ele E ver qual que foi a percepção dele dentro do pelotão hoje Como é que foi a corrida Que duro Com certeza tava E aqui tá uma das duas maiores rivalidades do ciclismo em Portugal Desse lado a IFAPEL E... Desse outro lado A equipe W52 Clube do Porto São as duas maiores equipes de ciclismo Com o maior orçamento em Portugal E são as que mais disputam entre elas também É... E é muito bacana Hoje quem acabou ganhando não foi Nenhuma nem outra Foi a Tavo Schwer Mortágua Também é uma equipe grande E pra mim pra não ficar sempre Alguma ou outra ganhando Doja Doja Acabou a corrida, os atletas já pararam e agora é hora de mecanismos começarem. A equipe do Poco já começaram a mexer nas bicicletas, ali os atletas saíram do ônibus e é isso aí. Essa é a logística de uma equipe grande de cicliza. Quando uns param, outros começam. Bom, vou fazer a finalização do vídeo aqui em casa. Lá estava muita chuva, até conseguimos falar com o índio, mas a gente não gravou porque ele estava muito cansado. Foi muito desgastante, ele sentiu muito a prova por causa do clima. Faz 10 dias, 15 dias que ele está aqui e não deu ainda para ele aclimatar. E o lugar que ele está é mais ao sul, é um lugar mais quente. E aqui hoje estava fazendo muito frio, estava ali na casa dos 3 graus. 2, na hora que eles subiram a serra. Então foi uma prova muito dura. Ele acabou abandonando a prova, faltando 5km para chegar. E a primeira vitória acabou ficando com a Tavio Fermor Tagua Ovos Matinado. Esperamos que deem para vocês curtir um pouco essas imagens, mesmo com chuva. Não consegui salvar tudo que eu gravei porque estava muita chuva, ficou muito embaçada a lente, muito molhado. Mas espero aí que tenha conseguido transmitir um pouquinho do que aconteceu lá na corrida. E esperamos que quando tiver provas aqui perto, na nossa região, a gente consiga ir também. E trazendo tudo aqui para vocês, para vocês ficarem mais por dentro do que acontece no ciclismo aqui em Portugal. E ainda mais agora com o brasileiro no pelotão, vai ficar ainda mais interessante aí os conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários. Dúvidas, pode deixar nos comentários também. Curta o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.